Música Eu sou a Melo Bar e vamos entrevistar agora a nossa apresentadora, a Lara Mello, do Gente Clara Música E aí Lara? E aí Lara, ansiosa para a estreia do programa, como é que está? Muito ansiosa, muito animada, estou achando tudo muito bonito, a casa é muito linda, a cidade é maravilhosa e nós estamos chegando aí para vocês. Angela, é um prazer estar falando hoje para Sorriso, para você e para todo mundo em casa. Aqui eu estou de coração, batendo muito forte para começar esse programa e dar tudo de bom que nós temos para o público. Que chique, chegando de limusine. Cheio de limusine, o melhor para o nosso público, né? Então nós estamos chegando para dar essa entrevista para você lá dentro. Podemos entrar? Podemos entrar. Prazer realmente estar aqui com a Lara Mello, nossa apresentadora do Gente com a Lara. Nós vamos entrar um bate-papo aqui com ela então, né Lara? Exatamente. É um prazer, Angela, poder falar para você, falar para o público de Sorriso um pouquinho mais da minha vida, né? Nessa trajetória. Lara, quanto tempo de carreira você tem? Sou paranaense, nasci no Paraná e já tenho 12 anos de carreira com a TV. Trabalhei fora do Brasil há algum tempo e vim para Sorriso. Vim para o Brasil, né, para trabalhar com fotografia, que eu sou fotógrafa também, já fiz tantos books lindos. Mas agora eu assumo a telinha de novo e aí eu vim para Sorriso para isso. Foi sua vinda vir aqui para Sorriso, estar em Sorriso. Como é que foi? Conta para a gente um pouquinho. Uma trajetória muito longa e de muita coragem e de muito acolhimento das pessoas, dos empresários daqui, Angela. Eu vim para cá porque me convidaram para fazer um programa de TV que te fosse irreverente, divertido e eu topei. Vim também a convite da revista Gold, que foi muito bacana e hoje representa a Gold também junto com a Rosana Mello. Foi por isso que eu vim para cá. Mas eu vim porque eu sou muito desafiadora, eu gosto de aventura, eu gosto de coisas novas. E o fato de eu ter ido para fora do Brasil durante oito anos, Angela, me fez refletir muito sobre o quanto o Brasil tem regiões maravilhosas para trabalhar. Então eu voltei para o Brasil e me fixei aqui na região do norte do Mato Grosso para demonstrar o meu trabalho, Angela. Você sabe, você já me conhece há algum tempo, que a vida não tem sido fácil, mas tem sido muito prazerosa. E fazer esse trabalho para mim, Angela, é um prazer muito grande. Criar meus filhos, pegar uma estrada... Tem dois filhos, né, Lara? Eu tenho dois adolescentes que você já conheceu, né? São duas figuras maravilhosas na minha vida, dois seres humanos importantíssimos, que assumiu estar comigo nesse plano terrestre e eu vou com eles até o fim. E é por isso que eu estou aqui, Angela, para ser feliz e mostrar para as pessoas em casa a felicidade, o quanto é importante ser feliz. Conta um pouquinho da sua história nos Estados Unidos, como que foi. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nos Estados Unidos, foi uma história muito linda. Lá, Angela, eu me profissionalizei com curso de fotografia, eu aprendi cinegrafia, aprendi a trabalhar com as melhores pessoas brasileiras que tinham programas lá. E foi assim que eu aprendi. Eu aprendi a me posicionar, me expressar ali com aquelas pessoas. Elas me deram oportunidade. Foram quatro anos trabalhando dessa forma. Como você está sentindo aqui em Sorriso? Você sente que o povo de Sorriso é acolhedor com você? Muito, muito querido. Eles são maravilhosos, Angela. Eu sinto aqui em Sorriso como se fosse a minha casa. Aqui eu encontrei muito paranaense, né? Você não é paranaense, né? Não, amiga. Eu sou paranaense e eu me senti muito acolhida aqui, sabe? Bom, né, Lara? Eu gostei muito da cidade. Ela é muito limpinha. Assim como eu vivi em Boston há algum tempo, né? Foram quatro anos em Boston, quatro em Nova York. Então, Boston é diferente de Nova York, um pouco. Porque Boston é um pouquinho mais limpo, mais organizado. E eu vejo aqui em Sorriso essa organização. Que bom. Você teve em Vilhena, Rondônia, você também teve um programa lá, o Povo na TV. Conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória, hein, Vilhena? Esse é o meu pedacinho de céu, que ainda tá lá em Rondônia, o Povo na TV, com o meu grande amigo, âncora, o Jorge Brum, que tá dirigindo e sendo âncora do programa. Angela, ali pra mim foi como se eu nascesse pra TV, porque ali eu assumi uma responsabilidade sozinha, junto com o meu amigo, não em dupla, né? Mas, tipo assim, nós não tínhamos ninguém por trás da gente. Eram nós sozinhos pra montar um programa, trazer entretenimento, trazer a notícia. Era mais jornalístico, né? Hoje eu venho pra cá com um programa mais diversificado, de entretenimento, então é um pouco diferente. Eu me sinto mais confortável aqui. Sua família tá aqui, né? Tô pai, tua mãe, tua irmã, Rosana Melo. Trouxe papai, trouxe minha mãe, a Rosana, que é um anjo nas nossas vidas, né? Por sinal, ela é muito parecida com a Lara, viu, gente? Ela vai lá atrás, ela é linda e dirige o programa, trabalha muito, cuida dos meus pais. Eu acho que ter meus pais perto de mim, Angela, já que eu vivi oito anos longe deles, né? Então, ter eles perto de mim me fortalece, me faz fazer esse trabalho melhor. Ter os meus pais, né? Ter os meus pais, com certeza. Do seu bordão. Gente! O meu bordão é esse, porque gente pra mim, em cada dez palavras que eu falo, Angela, eu tenho certeza que seis é gente. Gente, vamos, gente, para, gente, fica, gente bonita. E eu, pensando no nome do programa, minha diretora, Rosana Melo, ela disse assim, como eu vou tirar da Lara esse gente da boca dela? Mas ela falou, quer saber? Eu vou usar esse gente para brilhar. E saiu gente com Lara, por isso, ó, gente, fica ligado. Nossa, dá um luxo isso aqui, né, amiga? Exatamente, Angela. É isso exatamente que a gente quer mostrar. Festas, eventos, como dentro de uma limusine dessa, como é luxo você se divertir. É para isso que nós estamos aqui, para mostrar esse glamour que tem na noite de Sorriso, na noite de Sinop, de Lucas do Rio Verde, na noite de Mato Grosso, que nós vamos estar em todas, né? Principalmente Cuiabá, Angela. É isso que a gente pretende. Eu queria saber de você sobre essas empresas que estão fazendo parte do seu programa. Você falava assim um pouquinho para a gente como é que é isso, quais são as empresas que estão com você, como é que vai ser, quais são os quadros que vai ter. Que legal. Olha, Angela, e você que está me assistindo, as empresas que estão patrocinando o programa Gente com Lara são empresas que se envolvem com a sociedade, que dão dicas, tiram dúvida das pessoas em casa. Então, as empresas como, por exemplo, Do Store, Do Store está me vestindo hoje. Então, nós mostramos o produto das empresas com a carinha das pessoas de dentro das empresas, dos empresários ou de representantes na área, Angela, para poder dar dicas, tirar dúvidas sobre aquele determinado produto. Como, por exemplo, nós temos a Biofarma com o Seu Gilmar, que é um farmacêutico conceituado na nossa cidade, né? E ele entrou, comprou essa ideia e ele dá dicas de saúde, de medicamentos, de como você tem que manter a sua saúde em dias. Então, Saúde em Dias é um quadro com o Seu Gilmar, da Biofarma. Nós temos a Do Store, que me veste, a Do Store dá dicas de moda. Para você que quer ficar mais antenado na moda, então a Do Store participa de um quadro toda semana, dando dicas de moda para você em casa. O que você está achando disso tudo, Lara? Eu estou achando as empresas fantásticas, eu acho a cidade super empreendedora. Por exemplo, nós temos a Bila Bilu, que é uma empresa de roupas infantil da minha amiga Luana. Beijo para ela. A Luana investiu no programa, mostra o produto dela, põe a carinha na tela e explica tudo sobre roupa infantil e roupinha de bebês para maternidade. Nós temos também, Angela, a Suede Noivas está com a gente. Então, por exemplo, ela fala de vestido de noivos. Então, ela tem um quadro dela. Então, na semana, vai ter o quadro Suede Noivas. Aí vem ela falando de vestido de noiva, de cerimonial. Ela é maravilhosa, vocês vão adorar. Temos também a Nananenem. A Nananenem é uma loja conceituadíssima de sorriso, que tem produtos. Ai, adoro, ó. A Suede Noiva, gente, vocês vão até se emocionar, que é lindo o quadro da Suede Noiva. É muito lindo. É, tem uma matéria maravilhosa, vocês vão assistir. A Nananenem, a Lara chorou com a matéria. Eu chorei mesmo, porque era muito emocionante. Porque era falar da Nananenem, que é uma loja da minha amiga Maria. Beijo pra ela. A Eva Enchovaz, né, Lara? Eva Enchovaz, gente. Tudo de tendência pra vocês, pra sua casa. Você vai encontrar no quadro Eva Enchovaz, sua casa mais bonita. Angela, eu amei a Eva. E muitas outras pessoas que estão com a gente. Você é em casa, você que tem uma empresa e quer investir e mostrar o seu produto em um programa de felicidade, é aqui no Gente com Lara. Eu vou convidar eles, né, Angela? Ai, nós vamos estar com muitas baladas aí, mostrando pra vocês de sorriso, viu? Tanta balada boa, tanta gente bonita. Então, se você estiver na balada, você tá com Gente com Lara, né? As baladas, gente, explicar pra vocês. Até nós estamos dentro dessa balada, dessa limusine show. É justamente, Angela. Pra falar sobre as baladas, tudo que acontece aqui, né, como eu disse. E tem baladas maravilhosas. Eu acho que vale a pena mostrar a noite da nossa região, do Nortão de Mato Grosso. Tem pessoas que não conhecem, né, as baladas. Não sabem, moram em Sorriso há muito tempo e não conhecem o pub mesmo. Tem pessoas que nunca foram, que não conhecem o pub. E nós fizemos uma matéria no pub, né, Lara? Nosso pub, nosso amigo Amaury, quero mandar um grande beijo pra ele. Abriu a casa e mostrou tudo o que acontece nesse rock and roll. Que é divino o que acontece lá dentro, Angela. Chamar o pessoal pro pub bar, pro Caverna Pub, aqui de Sorriso. Você vai conhecer o melhor rock and roll, anos 80, anos 90, mostrando pra vocês. Onde tem festa boa, Angela? Nós estamos lá. E te agradecer por você fazer parte dessa minha equipe. Eu tô, nossa, eu tô lisonjeada por ter participado dessa equipe dela. Nossa, é um prazer imenso lá, ela tá fazendo parte da sua equipe. Então, eu tô adorando tudo isso, amiga. Essa limousine linda, maravilhosa, eu tô adorando tudo. Verdade, a limousine do nosso amigo Jonathan de Sinop, que vai tá cobrindo todos. O Jonathan, se você precisa de uma limousine linda como essa, pro seu casamento, pra sua festa, ou simplesmente pra reunir amigos, gente, é mega show. Olha isso, ó. Isso aqui é uma balada, né?